Valendo, valendo mil contra cem, Teresina desafiou, o TTRS Teresina desafiou o S3 de São Luís Mil deles contra cem, que passa mais rápido, queimou perdeu, é isso aí É o que passa mais rápido, queimou perdeu E aí, pessoal E aí, qual vai entourar? Caraca, mano, é mil contra cem E aí, família Qual que é o seu palpite? Mil reais Contra cem Olha esse visual Vamos lá, queimar perdeu, depois a gente vai com a manobra Olha todo mundo com o celular na mão, velho, olha que momento único Vale Aí Valendo mil, pessoal, mil contra cem E aí, deixa seu palpite Vamos lá Vamos lá Aqui Vem, vem, vem Vem, vem 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 Uau! Caraca, mano! Levou a Audi! Olha aqui! São Luís! Caraca, mano! Mil contra cem! Levou a São Luís! E ligou o pisca ainda! Caraca, mano! Tem que respeitar esse três! Tem que respeitar esse três! Rapaz, e aí? Lembrando que é uma brincadeira sadia, pessoal! A rivalidade é só na pista! E o bagulho ficou louco! E aí, Tiagão? Show! Tem que respeitar a São Luís! Tem que respeitar a nossa armadilha do nosso nordeste! É! É nóis! Parabéns! Todo mundo! O bravo da S3! Google Universo 7-0! E golpisca aí! Caixão e vela preta, filho! Não deu! E aí? Não deu! Papo! Periônica deu uma periônica! Já era! Eu nunca postarei! Pessoal! Obrigado você que assistiu mais um vídeo! Fica com Deus! E é nóis! Até ano que vem! Uau! Fui!